Oi gente, tudo bem? Estou aqui para o unboxing rapidinho, olha só, de Elétrica. Elétrica é um jogo que eu já fiz um vídeo das regras, do protótipo dele durante a Spiel de 21... De 21 não, durante a Spiel de 20, a Spiel digital, ele estava em versão de protótipo, é um jogo do Lucas Machado Rodrigues, publicado agora, finalmente publicado agora, pela Mipo BR. Em 2020 ele estava em protótipo, e agora, finalmente, ele está chegando aqui às prateleiras da gente. E ele é um jogo que trata, ele tem uma pegada bem interessante de carcaçônio, lembra bem? E trata de você pegar e construir usinas, usinas não, linhas de transmissão. Então você tem aqui o manual do jogo, ok? Eu vou dar uma estudada, o meu vídeo de protótipos, ele ainda é bem válido, ele ainda funciona, pelo que eu entendi, quase 90%, mas alguns critérios de final de jogo mudaram, então eu vou fazer um vídeo de regras atualizado. Aí ele tem aqui três, não, não, um, dois, três, quatro punchboards aqui de componentes, ok? E essas aqui são as pecinhas que vão mostrar aqui os rios, por exemplo, é onde você vai construir as coisas, né? Para você poder fazer a expansão da tua rede. Você tem silica gel, não coma. Você vai vir com alguns sleeves aqui, sleeves não, ziplocks, ok? E você vem com um monte de componentes aqui de madeira. Então você tem aqui os nipples trabalhadores, os trabalho nipples, né? Você vem aqui, olha, eles têm uns capacetinhos aqui, né? Então são nipples trabalhadores lá de usina, trabalhando com segurança, tudo de capacete. E você tem aqui os componentes com mais silica gel, não coma, que são, se lembra, as barragens, as casas, as linhas de alta tensão, os postes, os transformadores, né? Que você vai pegar e vai construindo em elétrica, ok? Então elétrica tá aqui, um jogo do Lucas Machado Rodrigues, publicado agora, finalmente, em versão final, pela Mipo BR. Um abraço e até as regras.